Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Procurso, eu sou um dos sócios da Criacapitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional, sábados, vamos falar sobre a nossa estratégia de médio e curto prazo, o rastreador de tendências. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar. E claro, não esqueçam de deixar aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Lembrando que no final do vídeo eu vou deixar um cupom especial para quem quiser assinar a Capitalizo. Antes de falar aqui dos resultados e das ações, vamos dar uma olhadinha no Ibovespa, pessoal, até para a gente ter uma ideia de como está o mercado de uma maneira mais geral. O Ibovespa está em tendência de alta, de médio e curto prazo, claramente aqui operando dentro de um canal autista. Nós temos a possibilidade do Ibovespa buscar lá a casa dos 112, 113 mil pontos e quanto ele mais chega perto desse patamar aqui, maior a chance da gente ter o Ibovespa operando lateral, quem sabe retroceder um pouco, mas a tendência ainda é uma tendência de alta, não tem porquê, nenhum motivo para a gente falar em baixo. Claro que ninguém sabe o que vai acontecer, mas graficamente a tendência está clara e de alta. Eu lembro, pessoal, que essa estratégia aqui que eu vou mostrar para vocês é uma estratégia de médio prazo, a gente está falando de operações que costumam durar de 3 a 6 meses. Lá no nosso site, aqui na parte de resultados, todo mundo tem acesso, é sempre atualizado, isso aqui diariamente. Tem as estratégias de longo prazo e nós temos também as estratégias de médio e curto prazo, ring trade, rastreador, assim por diante, sempre atualizado. E no caso do rastreador aqui, a gente está com um desempenho muito bom, esse ano beirando aí aos 15% e o rastreador está na máxima histórica, ele está com 2.314% de desempenho e nesses momentos eu quero sempre, fazendo um parênteses aqui, agradecer por quem confia nas nossas estratégias e coloca o seu dinheiro aí nas nossas recomendações. A Capitalismo é feita para as pessoas seguirem aqui o que a gente recomenda. E eu lembro que essa estratégia até hoje nunca fechou nenhum ano no negativo e que todas as operações, pessoal, elas são compartilhadas aqui com todo mundo. Inclusive tem uma parte do meu dinheiro da minha família que está lá numa conta real e o investidor consegue ver. Então fica tudo registrado, tudo vai para a PIMEC, tudo fica no sistema, tudo é 100% com resultados comprovados e de forma também 100% transparente. Lembrando que quem assina no final de semana, a gente tem essa promoção que ou a pessoa vê o rastreador funcionar ou ela recebe o dinheiro de volta. Ou seja, se eu assinar hoje e daqui a 12 meses a estratégia não deu positivo, a gente devolve o dinheiro da assinatura. Vindo aqui para as ações, pessoal, hoje a gente vai falar sobre duas ações para não comprar e três para comprar. Lembrando que nós estamos falando dessa estratégia, uma estratégia de médio prazo, ninguém está falando nada de longo prazo. E tudo que eu for falar aqui é dinâmico, pessoal. Ninguém sabe se o mercado vai subir ou cair. Eu gosto sempre de reiterar isso, a análise técnica não serve para adivinhar o que vai acontecer, mas sim para apontar os momentos de compra e os momentos de venda. Para isso ela funciona muito bem. Então as ações mais pedidas, nós vamos comentar duas para não comprar e três que nós estamos comprados. Uma bastante pedida foi BB Seguridade, que divulgou bons resultados, porém as ações vêm caindo, muito ligada a essa questão da possibilidade de queda nos juros. Eu vou fazer um vídeo na próxima semana falando só sobre BB Seguridade, mais a parte fundamentalista, e a gente olha a parte gráfica, pessoal, e o bacana dessa estratégia é o que a gente busca é isso aqui. Vocês estão vendo, é um canal de alta, mesmo quem nunca viu um gráfico consegue ver o que é um canal de alta. O preço respeita aqui essas duas linhas. E o que aconteceu aqui, pessoal? O preço rompeu para baixo. Então não existe nenhum motivo para compra de BB Seguridade pela estratégia. Pode subir na semana que vem, pode continuar caindo, mas não existe um ponto de compra aqui nesse patamar de preço nesse momento. E nesse sentido, essa estratégia é imbatível, porque a partir do momento que a gente encontra esse canal, está dentro do canal, a gente só aguarda. Tanto que vocês vão ver outras ações aí que também operam dentro de canais. A segunda ação bastante pedida, uma small cap, é a Metal Leve. A Metal Leve é a mesma coisa, a gente gosta em termos de fundamento, aqui eu não estou falando de recomendação, mas a gente gosta, é uma ótima empresa, assim como é BB Seguridade. A gente já tinha comentado aqui que a Metal Leve tinha rompido a tendência de baixa em abril, e a ação deu uma disparada boa aqui de 44%. Por que não está interessante para a compra pela estratégia, pessoal? Justamente porque não tem ponto de entrada, não tem um ponto de saída aqui. Eu comprei a 39,35, vou vender quando? Graficamente não tem um ponto de entrada. Claro que para quem tem ação pensando no médio prazo, jamais a gente venderia agora. No máximo faria uma redução, que seria vender metade da posição, então a gente faria um acompanhamento diário para entender até onde os preços poderiam subir. ela já ultrapassou a máxima histórica, aqui foi embora, mas mesmo que a gente não recomende venda, não tem como recomendar a compra nesse momento. E claro, sempre vai depender da estratégia. A gente tem uma outra estratégia de curto prazo, que é a carteira semanal que a gente está posicionado na Metal Leve. Então depende da estratégia, não é uma questão de certo nem errado. Mas pelo rastreador não tem porquê, eu risco muito alto de compra nesse momento. Eu lembro também, pessoal, que a gente explica tudo, como faz para dividir o dinheiro, como faz para entrar nas operações. Ela funciona como uma carteira, essa estratégia. E com 10 minutos por dia, tranquilo, pessoal, para acompanhar. Pelo celular, pelo computador, a gente manda as operações. Eu quero pedir licença aqui para os clientes, pessoal, porque eu quero falar de três ações que nós estamos comprados, até para mostrar na prática como a gente conseguiu bater esse recorde de rentabilidade até agora, de como a estratégia funciona. Lembrando que essas ações aqui, elas não estão no momento de compra, mas se elas voltarem a ficar no momento de compra, a gente avisa. Aqui, no caso, é a Klabin. Pessoal, a Klabin tem um suporte muito forte aqui que vem desde 2020, que é essa casa dos R$17,30. A gente não vende abaixo desse patamar de preço. Ela, mais uma vez, deu uma estilingada aqui para cima. Subiu 24% de março para cá. E agora, pessoal, que Klabin tem a chance de romper essa linha de tendência de baixa aqui. Claro que a ação tem chance também de agora cair, porque esse aqui é um patamar de preço muito importante dessa linha. Por outro lado, pessoal, se a Klabin rompe, ela vai lá para a casa dos R$28,00 numa estilingada. Essa é a possibilidade. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Então, o que o pessoal da análise vai fazer? Vai monitorar. Se a Klabin não tiver força para romper isso aqui, a gente pode até encerrar a operação. Por outro lado, se ela romper aqui, tem uma chance dela subir lá mais 23%, 24%, 25%. E se bater lá nos 28%, a gente vai fazer a mesma avaliação lá. Então, a Klabin está bem interessante. O ativo ficou para trás. A celulose vinha caindo bem. E a gente entende que tem chance de se recuperar nas próximas semanas. Temos aqui a Taurus. A pessoa Taurus mostra, então, como é importante respeitar a estratégia. Por mais simples que ela possa parecer e essa estratégia é simples, é importante que a gente respeite. O que aconteceu? A Taurus divulgou um resultado ruim. A gente estava posicionado na Taurus no dia que veio esse resultado. A ação chegou a cair lá quase 17%. E ela chegou, pessoal, a fechar fora do canal. Mas o que acontece? Como esse canal aqui é importante, sempre que a gente encontra o canal, ele acaba sendo importante, a gente sempre espera uma confirmação. Ou seja, num dia sai do canal e no outro dia se fechar abaixo do dia anterior, daí a gente pode zerar a operação. O que aconteceu, pessoal? Não aconteceu isso. O preço voltou, fechou positivo no dia seguinte e depois ele fechou aqui com uma alta de mais de 6% voltando a operar dentro do canal. Inclusive, pode ser que a gente volte a recomendar a Taurus. Porque se eu comprar ela agora e ela sair do canal, daí eu vendo com stop mesmo, eu stopo a operação. Agora, ela pode continuar o seu movimento de alta. E por isso que a estratégia gráfica é tão boa. porque basta seguir o que o gráfico está nos apontando. Ninguém sabia que ela ia recuperar, óbvio que não, mas isso acabou acontecendo. Então, é sempre bom ter calma quando a gente segue a operação. E temos mais um papel aqui, pessoal, mais uma ação assimpar. Esse segmento talvez seja um dos segmentos que estão mais defasados da Bolsa. Por quê, pessoal? Porque as empresas de aluguel, movida, enfim... Claro, a Simpar, como um todo, já tem um desconto grande quando a gente compara, por exemplo, a parte da movida com localiza, é um ativo muito barato. Operacionalmente, a empresa está bem, mas ela tem uma dívida muito grande e a taxa de juros alto está massacrando os resultados. Então, se o juro em bica para baixo, o mercado vai querer antecipar isso e o preço da ação aqui pode subir muito mais forte do que o que subiu de dezembro até agora, em torno de 52%. E o que aconteceu no caso da Simpar, pessoal? A mesma coisa. Ela já tinha formado um canal de alta e tinha uma resistência aqui na casa dos 8,25 que foi rompida. Olha que interessante que ficou o gráfico. Um canal de alta clássico aqui da Simpar. Ela tem tudo, tá, pessoal, para respeitar esse canal de alta ou romper ele para cima e bater a casa dos 11 reais. Se a Simpar ficar aqui, não tiver força para romper ou voltar a cair, e a gente pode zerar a operação, mas por enquanto a gente fica posicionado na Simpar. Esperamos que a gente continue ganhando dinheiro aqui com a Simpar. Para comprar, não dá nesse momento. Dessas que eu mostrei a Taurus é que está mais interessante para a gente acompanhar, mas não tem por que vender também. Mais uma vez, a gente encontrou aqui um canal autista. Então, dá para ver como a estratégia acaba funcionando bem utilizando coisas simples. Eu lembro que aqui os stops, pessoal, médios são na casa de 8%. Pode dar mais, pode dar menos. e a média dos maiores ganhos em torno de 60%, com uma taxa de acerto de 70%. Ou seja, vai dar perda. Eu gosto sempre de comentar isso porque em algum momento as operações não vão funcionar, porém, nunca aconteceu tragédia. Esse aqui é o principal da estratégia. Ninguém nunca caiu a carteira 50%, 40%, pelo contrário. Como a gente viu no gráfico de desempenho, ele é uma estratégia que funciona muito bem. Como eu falei, eu vou deixar para vocês esse cupom recordes, pessoal, que dá até 30% de desconto, incluindo a assinatura Full Trader que tem essa estratégia do rastreador. Claro que qualquer dúvida vocês podem mandar um e-mail em contato arroba capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais. Tchau.